Altas horas de prazer, tu tomando pauladeira Na cama tu de quadro, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu botando tu gemendo Tu pede pra parar, tu pede pra parar, aí vem mais tesão Eu tiro da buceta, eu tiro da buceta e boto, boto, boto no botão Eu tiro da buceta e boto no botão Se liga, se liga o piranha PR, faça a visão Se liga, se liga o piranha PR, faça a visão Eu tiro da buceta e boto no botão Eu te tiro da buceta e me boto no botão Vai, senta na pica que eu te boto pra gemer Em quatro paredes tu vai conhecer o prazer Várias posições pra te fazer delirar Quando eu começar tu vai pedir pra não parar Tem amor, tem amor, tem amor pra ti não para Tem amor, tem amor, tem amor pra ti não para É o Rick TDI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nessa Altas horas de prazer, tu tomando pauladeira Altas horas de prazer, tu tomando pauladeira Na cama tu de coa, na cama tu de coa Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu botando tu gemer Eu te tiro da buceta, eu te tiro da buceta e boto no botão Eu te tiro da buceta e boto no botão Vai, senta na pica que eu te laio, ele vai, senta na pica que eu te boto pra gemer Em quatro paredes tu vai conhecer o prazer Várias posições pra te fazer delirar Quando eu começar tu vai pedir pra não parar Bem amor, bem, bem amor, bem amor, Brasil não para Bem amor, bem, bem amor, Brasil não para